Eu venho te chorando Mataram o outro fã Os anos foram caçando A cabeça do animal O flutal ficou rolando Naquele mesmo lugar O garoto estava brincando Nem na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Menino saiu correndo Uma pedra confessou Caiu na monta do chico E não foi que seu pai matou Naquele sertão bravio Nada poderiam fazer Só não chamaram de um dolo Ele não teve o tempo de chegar Sem o pai de Jesus Aquele que vai até pegar a cena O Fernando viu É o Renato Eu sou pra junto de Deus E tem a noção Eu sou pra junto de Deus E tem a noção Eu sou pra junto de Deus Já estão na ponta da linha Alô galera do Facebook Um abraço Agora mais uma vez Aqui na fazenda Do Hernando Lourenço Hernando 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 Lourenço Hernando Lourenço Fazenda São Lourenço Fiquem que a gente está lá em contagem No hospital lá vendo vocês Barreto Barreto Alô Barreto Um abraço pro Cedro ali Um abraço Ó pra você ver como é que nós estamos aqui Rodeados de gente que gosta da música Sertanejo de verdade A Michelle também está lá Já está em casa Foi descansar Ela não aguentou A labuta não Foi descansar Já cansou né Michelle Mas é isso Ai Michelle Olha aí ó Olha o bebezinho aí Ó o Lourenço Que mais novo Lourenço Isso aí é o Lourenço Não é não É o Vigio Lourenço É a onda Só tocando Rapaz pediu Lourenço Não lembra Ele é Selecionado Selecionado Vamos lá Ah já tem pedido aqui filé A Quelinha Carvalho Está pedindo Luz da Minha Vida Quelinha Carvalho Quelinha Eu sei Ela não falou ainda Identifica por favor aí Quelinha Vamos lá Luz da Minha Vida Ah Fala nisso Semana passada O Ronaldo Adriano curtiu Deu parabéns pra vocês Obrigado E essa música é do Ronaldo Adriano Vamos lá Vamos lá então Alô Ronaldo Adriano Euclides da Cunha Cigana Alô meus amigos Irmãos Ciganos Lá de Euclides da Cunha Um abraço pra essa galera E essa música é adorada Adorada O que eu não posso é continuar esse mundo louco A noite é meu leito Paixão Por isso eu peço seu bebe regresso Pele a compaixão Vou serei o homem mais triste da guerra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou parte do que Arde do que É o mesmo Seu coração O 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 seu corpo Para os meus abraços Bate o meu cansaço E não me refaz É o amor de Deus O seu coração Música 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 Música